Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regis, sejam bem-vindos! Esses dias vi este post em uma rede social e me peguei refletindo sobre o inverno. A natureza e a vida em si são feitas de fases, algumas boas, outras nem tanto, mas todas têm algo a nos ensinar. O inverno não é ruim, não é morte, não é vilão. Sem inverno não há primavera, e mesmo que houvesse, ela não seria tão bela. A natureza não morre no inverno, ela se renova. O que fazemos quando precisamos nos renovar? Nos livramos do que é velho, que não faz mais parte de nós. Nas nossas vidas, também precisamos passar por momentos como o inverno, de reflexão, onde avaliamos o que realmente importa e nos libertamos daquilo que não nos cabe mais, que nos faz mal. Às vezes, essas fases não são fáceis, mas nós renascemos delas muito mais fortes. E nos voltamos para o que nos faz felizes. O que te faz feliz? Se você está passando por uma fase ruim, acredite quando eu digo que vai passar. E você irá florir mais do que nunca. Queria agradecer todos os que têm acompanhado o nosso canal. E um grande abraço! E um grande abraço! E um grande abraço! E um grande abraço! Obrigado.